É possível ser feliz sozinho? Claro que é, principalmente se você anda muito infeliz porque você andou acompanhado por alguém que te deixou muito feliz. Agora, eu não acho que exista uma regra geral que você é feliz sozinho ou acompanhado. Normalmente é entendido que nós somos uma espécie que gostamos de companhia, inclusive nossa reprodução é cruzada, se a gente não encontra com uma outra pessoa, a gente não reproduz a espécie, o que dá um certo halo de que então a vida acompanhada seria parte disso, inclusive porque a cria é uma cria que demora para conseguir sobreviver, então ela demanda alto investimento parental, o que faz com que aqueles que tentam fundamentar o comportamento humano a partir de uma certa plataforma biológica, então diria que, portanto, a solidão é contra a reprodução humana, alguma coisa assim, e que nós somos seres do afeto, muitas vezes, então significa que a gente precisa gostar de pessoas e ser amado e amar, então que, digamos assim, viver sozinho num cenário como esse seria então alguma coisa de certa forma um pouco antinatural, de certa forma. Agora, muita gente sempre procurou a vida solitária, né? Muita gente que acha que o mundo é ruim, os ermitões, a tradição religiosa antiga, achando que o mundo é enganoso, então seria melhor você ficar sozinho. Agora, também existem pessoas hoje que buscam viver sozinhos porque entendem que não vale a pena investir em ninguém, é melhor você dar umas transadas aqui e ali, mas não é bom você ter filho, não é bom você estabelecer nenhum compromisso, né? De longa duração ou média duração, porque é melhor você investir em si mesmo, porque você vai estar livre. Então, até certo ponto, salvo o caso de pessoas que, por personalidade, não conseguem estabelecer vínculos com os outros, minimamente razoável, fora esses casos, eu acho que na maior parte dos casos, você até pode ser feliz um tempo sozinho, mas isso não significa necessariamente que você será feliz o tempo inteiro sozinho. Porque uma coisa, por exemplo, é você pensar em ser sozinho quando você, sei lá, é mais jovem, de vez em quando encontra os amigos e tal, mas mora sozinho e você não quer morar com os pais. Outra coisa é você pensar em ser sozinho quando você já tem mais idade, então você já não tem mais tanta festa, não tem mais tanto amigo e a vida não é mais tão divertida assim como era, então talvez ficar sozinho não seja uma coisa tão divertida como de vez em quando estar sozinho e sair com os amigos, entende? Então, como programa de vida, digamos assim, projeto de vida, na maior parte dos casos, normalmente, ainda que estar acompanhado não significa que você será feliz o tempo inteiro, estar sozinho parece ser uma chance grande de que você muitas vezes seja cometido pela solidão, o que não significa que de vez em quando ficar sozinho não seja legal. Agora, eu acho que o principal problema mesmo é o ser feliz da frase, quer dizer, você pode ser feliz sozinho, acompanhado, ou infeliz acompanhado e infeliz sozinho. E na maior parte do tempo é mais fácil ser infeliz do que feliz.